Vamos fazer dois exercícios sobre o algoritmo da multiplicação. E aqui perguntam-nos em qual dos seguintes casos o algoritmo da multiplicação foi aplicado corretamente para calcular 74 vezes 8. Então parem o vídeo e vejam se conseguem resolver o que é pedido antes de avançarmos juntos. Muito bem, vamos então começar por recordar o que é um algoritmo, ou neste caso, o que é o algoritmo da multiplicação. Um algoritmo, no fundo, é um conjunto, uma lista de passos que temos de dar para conseguir fazer alguma coisa. Neste caso, um algoritmo da multiplicação será um conjunto de passos a dar para conseguir resolver uma multiplicação. E este método é aquele que a maioria das pessoas usará quando precisa de resolver uma multiplicação manualmente. Então vamos lá ver, 74 vezes 8, como é que iríamos resolver isto? Usando o algoritmo, escreveríamos 74 e por baixo do 74 vamos escrever o 8, que inclui apenas um algarismo correspondente às unidades e que por isso vamos escrever por baixo do 4, que corresponde às unidades deste primeiro número. Vamos então escrever aqui 8. E queremos então multiplicar estes dois números. E para isso vamos multiplicar cada um dos algarismos que formam o 74 por 8. Vamos então começar por multiplicar as 4 unidades por 8. Ora, 4 vezes 8 são 32. Se são 32, vamos escrever o 2 correspondente às unidades, alinhado com as unidades que aqui temos. E as outras 30 unidades que formam o 32 correspondem a 3 dezenas. Vamos por isso escrever esse 3 aqui na coluna correspondente às dezenas. Agora vamos multiplicar o 7 por 8. Vamos multiplicar as 7 dezenas por 8. 7 vezes 8 são 56. 56 dezenas mais estas 3 dezenas ficamos com 59 dezenas. 59 dezenas. E por isso 74 vezes 8 corresponde a 592. E se olharmos para as 3 opções que aqui temos, o que escrevemos é exatamente o que encontramos aqui. A hipótese correta é a C. E já agora podemos olhar para as outras duas que aqui temos e tentar perceber o que é que aconteceu de errado. Vamos ver, então, aqui nesta primeira, ao multiplicar as 4 unidades por 8, aqui foram obtidas 3 unidades e 2 dezenas. Nesse caso, o que estamos a dizer é que 4 vezes 8 é 23. E isso não está correto. 4 vezes 8 são 32. Ou talvez estejam os algarismos escritos na posição incorreta. De qualquer forma, esta opção não está correta. Aqui, ao multiplicar 4 unidades por 8 unidades, o que corresponde a 32, e temos aqui as 2 unidades, e teríamos ainda de transportar 3 dezenas. 3 dezenas e 2 unidades corresponde ao 32, que obtemos ao fazer 4 vezes 8. Depois, iremos multiplicar 7 vezes 8, 7 dezenas vezes 8 unidades, obtendo 56 dezenas, que é o que aqui temos, mas faltou adicionar estas 3 dezenas que transportámos da multiplicação anterior. E, ao adicionar estas 3 dezenas, em vez de 56, ficaríamos com os tais 59 que aqui temos. E é por isso que esta opção não está correta. Vamos ver outro exemplo. Agora temos uma pergunta diferente. Então, aqui dizem-nos, o Diogo começou a calcular 418 vezes 5, usando o algoritmo da multiplicação. Aquilo que ele já fez está representado em baixo. Temos aqui os passos que ele já deu, e perguntam-nos, o Diogo deverá substituir o símbolo, este ponto de interrogação, que encontramos aqui, por que número? Parem o vídeo e vejam se conseguem encontrá-lo sozinhos. Ok, talvez possa parecer um pouco confuso a princípio, o que é que nos estão a pedir? Porque aqui não nos estão propriamente a pedir que calculemos quanto é 418 vezes 5. Temos aqui um cálculo que já foi iniciado e querem que encontremos o valor que iríamos indicar aqui. O valor que o Diogo iria indicar aqui. Mas, para isso, aquilo que podemos fazer é pensar como é que nós resolveríamos esta multiplicação recorrendo ao algoritmo da multiplicação. Vamos, então, pensar quanto será 418 vezes 5. E a primeira coisa que iríamos fazer seria pegar nas 8 unidades e multiplicá-las por 5, por 5 unidades. E 8 vezes 5 são 40. E 40 podemos escrevê-lo como correspondendo a 0 unidades e 4 dezenas. Vamos, então, transportar para aqui um 4, que estamos a arrumar na coluna correspondente às dezenas. E este parece o ponto em que se encontra o cálculo do Diogo. Já temos aqui o 0 na posição correspondente às unidades. E agora sabemos que valor escrever aqui no local onde se encontra este ponto de interrogação azul. Aqui é o local onde vamos indicar qual é o transporte desta primeira multiplicação. E esse valor corresponde a 4. E assim, o Diogo deverá substituir este símbolo por que número? Por 4. Aqui temos o número de dezenas que transportamos ao calcular 8 vezes 5. E já agora podemos terminar o cálculo que estávamos a fazer. Se continuarmos o nosso cálculo, teremos uma dezena a multiplicar por 5 unidades. Ficamos com 5 dezenas. E 5 dezenas mais estas 4 dezenas que aqui temos corresponde a 9 dezenas. E por último, falta-nos multiplicar 4 centenas por 5 unidades. 4 vezes 5 são 20. Temos então 20 centenas. Que também podem ser pensadas como 0 centenas e 2 milhares. Ficamos então a saber que 418 vezes 5 corresponde a 2.090. Mas não era isso que queríamos nesta pergunta. O que queríamos era perceber, considerando aquilo que o Diogo já tinha resolvido, que valor é que o Diogo deveria escrever aqui. E aqui neste local, teríamos o transporte deste primeiro produto. E vimos que esse transporte seria de 4 dezenas. que o Diogo deveria ser de 4.090.